No momento que a Rafa lançou a bola e eu tirei da goleira, eu vi que a zagueira ia chegar, então eu continuei, eu acreditei que ela fosse tirar, mas não com muita força. E acabou dando certo, acabei fazendo o gol da classificação. É a primeira vez que eu estou na principal disputando o Mundial e fazer um gol pela seleção, jogando do lado da Marta e da Cristiane, eu fiquei muito feliz, acho que não consigo nem descrever o que aconteceu no momento, acho que foi muita felicidade, foi num momento que o jogo estava muito difícil para a gente. Então eu fiquei super feliz e acabei chorando, desabafando. Tem que manter a seriedade, independente se a gente já está classificada, a Costa Rica também tem seus méritos.